Acho que a Bienal, ela sempre é importante, ela não é importante só quando ela acontece, ela é importante sempre. Por que razão? Porque a Bienal está ligada ao livro, está ligada à cultura, está ligada ao saber, está ligada ao desenvolvimento da sociedade humana. Sou jornalista e eu faço muitas chamadas no telejornal lá à noite na Record News, mas agora estou fazendo uma chamada de coração para coração, ou seja, fazendo se juntar a todos nós aqui na Bienal do Livro, em São Paulo, na 24ª Bienal, por aí você tem ideia do sucesso que é isso, e eu mesmo estou aqui para participar de uma mesa que para mim é uma grande honra. Não deixe de vir para a Bienal do Livro e trazer a sua turma. Até mais.